Agora eu vou começar a preparar as minhas frigideirinhas pra gente poder fazer os ovos Gente, eu coloco assim, ó, eu só sujo a frigideira com a manteiga e aí eu unto e espalho assim, ó Geralmente eu faço os meus ovos em três frigideiras porque eu faço rodízio nas duas chamas, tá? Eu sempre faço nessas duas chamas da frente que são menorzinhas Então eu coloco lá e eu faço rodízio com elas Eu untei, né, com a manteiga, agora eu quebrei os ovos e pus aqui, agora eu coloco um tiquinho de sal E aí eu vou tampá-las e vou levar pro fogo baixo até ficar na consistência que eu quiser Aí gente, é desse jeito, ó, eu coloquei a primeira aqui, aí aquilo ali já tá aguardando e esse aqui eu coloquei segundo Quando aquele primeiro ali ficar bom, eu já coloco aquela frigideirinha do meio Esse aqui já tá bom, ó, o que que eu vou fazer? Coloco esse aqui, esse aqui e vou colocar esse aqui na travessa Esse segundo aqui já tá quase bom também, então tem que correr, hein? Enrola não E untar a frigideira, gente, é só a partir do segundo ovo, tá? Faz um, depois faz o outro aí, no terceiro aqui unta a frigideira de novo Não precisa untar toda hora, porque senão fica oleoso Olha, já tem três lá, ó, tanto que é rapidinho Um ovo aqui pra todo gosto, gente, gema mole, gema dura, mais ou menos